Esse é o CD da equipe Bebe e Transa Equipe Bebe e Transa A equipe mais foda de Ananideua Foda que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Bebe e Transa Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro, até te evitei Mas quem não presta Ensina eu sim Teu coração por mais Ele sofre, sofre E pede bis Chama por você Meu coração por mais Ele sofre, sofre E pede bis Chama por você Eu me apaixonei por ela Eu me apaixonei por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei E talvez por você Meu grande amor Esse é o CD da equipe Bebe e Transa Mixagens DJ Fábio Gomes De Belém para todo o Brasil De Belém para todo o Brasil Hoje bateu forte a saudade Equipe Bebe e Transa Mas não me deu a parar As mudanças do nosso amor Nem tempo não passou O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei, mas não deu valor em mim Eu sofro, choro, sozinho, pensando em você Meu Deus, diz do que? Eu me apaixonei por ela Eu me apaixonei por ela Eu só quero, quero mais de assim Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Não, 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 não Do lado longe que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado Equipe bebe e transa A equipe mais foda de Ananideua Era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele te vê DJ Fábio Gomes Bate coração cachorro bate coração Bate coração cachorro bate coração A equipe bebe e transa A equipe bebe e transa Olhei do lado Olhei do lado Era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele te vê Conta A equipe mais foda de ananideua A equipe mais foda de uma A equipe mais foda de uma Se a equipe mais foda de uma Ou você quando ele te vê E você quando ele te vê Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas Equipe bag e transa A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Mostrando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe em banca é o cabeça branca Fim de novinha na hora da self Junto com as amigas, boroa, nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe em banca é o cabeça branca Fim de novinha na hora da self Junto com as amigas, boroa, nunca aparece Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Mostrando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe em banca é o cabeça branca Fim de novinha na hora da self Junto com as amigas, boroa, nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe em banca é o cabeça branca Fim de novinha na hora da self General Play, da equipe Bebe Transa Para que hoje a noite eu vou correr Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai dar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez, mal tratado Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece E mais um rosto virou Tá revertendo a situação Quem mandou escolher a saia o paredão Eu tô chegando, prepara o seu coração Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chegue Pois se prepara que hoje a noite Se eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez, mal tratado Você aí existe amor Se for amor Bota, bota Você vai esperar O meu coração curar Bota aqui Você aí existe amor Se for amor Bota, bota Você vai esperar O meu coração curar Bota aqui Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor No meu coração curar E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que se tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometo Mesmo que prometo a me amar Mesmo que prometo a me cuidar A minha mente acha que só deve me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você aí existe amor Você aí existe amor Se for amor Bota, bota Você vai esperar O meu coração curar Bota aqui Você aí existe amor Se for amor Bota, bota Você vai esperar O meu coração curar Bota aqui Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor No meu coração curar Bota, bota E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que se tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometo a me amar Mesmo que prometo a me cuidar A minha mente acha que só deve me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Tô medo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto um sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Esse é o CD Da equipe Baby Transa Mixagens DJ Fábio Gomes De Belém para todo o Brasil Brasil Hoje em noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu os escudos Mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que a noite eu oro Peço para Deus Toda coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Me ouve em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto um sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Tô querendo te beijar Tô querendo te beijar Tô, teu beijo me enlouqueceu Tô louca a gente já fez um pouco Quero sempre seu corpo no meu Tô querendo te beijar Tô, teu beijo me... Tô louca a gente já fez um pouco Quero sempre seu corpo no meu Equipe bebe e transa Tô pela sua trecada e corpolada Vem dançar comigo Quero ser teu namorado A seu lado e falar no ouvido Que você é a maioria do pedaço Da vida de felicidade E mata logo esse risco Só que o perigo é nada E mata logo de beijo Quando te beijo Acabou com a saudade Tô querendo te beijar Tô, teu beijo me enlouqueceu Tô louca a gente já fez um pouco Quero sempre seu corpo no meu Tô, tô querendo te beijar Tô, teu beijo me enlouqueceu Tô, tô, teu beijo me enlouqueceu Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil que foi pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos, sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, eu posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de mim, me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia? Quem vai seguir saudade da minha companhia? DJ Ud é o brabo, porra! Antes de mim, me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia? Quem vai seguir saudade da minha companhia? Impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Com tempo a projeção divina Me enlucida, me amando Alô, Bel! Quem vai sentir calabrir com as citações? Equipe, bebe, transa! Por um pouquinho pra conhecer Equipe, bebe, transa! A equipe mais foda de Anani deu-a! Nosso som é você, você vai gostar Seu peito tá roubando e não pode parar A história roça é assim Segura-me, eu não vi você Esse é o DJ Paulino Seu dança em comigo Tem jogadinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Se joga assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Chamega O viseiro vai bombar Mas é assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Chamega O viseiro vai bombar Aê, DJ Fábio Gomes! Ainda um dia sem descejeiro O que ficou do travesseiro Me arrepio o corpo inteiro Mas aonde eu lembrei o seu bem E vou falar em beijo Você me beba, amor As fotos aqui não saem da minha memória Partizem da nossa história Não acredito que tudo se acabe Senhor número 4 Assim você do lado Alguém me ajuda, por favor Oh, 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 oh E volta, meu amor Volta, meu amor DJ Fábio Gomes Lá vai fogo E pra quem era só esqueminha Um lanço de fim de semana Tu quer na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama, me ama Quem sai do escão? Eu tô com as amigas Quero me amar no sigilo Vai ficar troca na noite De farra pra dormir Comigo, comigo Se ferrou General Play Da equipe Bebe Transa Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar a vida toda Vai safadão Vai safadão Equipe Bebe Transa! Mas não vou te cair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço e eu sair Quando você me toca no ar em que apele Suas palavras não me importam, mas me serem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganado, quem? Tudo fora do normal Num momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Com menos um casal Oh, aqui do eu, no caso eu Tô indo embora com minha ficha Me invadir, saudade fica decepida Eu vou sofrer, mas não vou te cair Mas já você vai precisar de mim Oh, aqui do eu, no caso eu Tô indo embora com minha ficha Me invadir, saudade fica decepida Eu vou sofrer, mas não vou te cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço e eu sair É no papinho, eu amo choro, eu amo choro A pesra caminhada, eu amo choro É no papinho, não amo choro, eu amo choro Equipe Bebe Trans, Ananideu, a Pará! 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 Então novinho, hoje eu vou te dar Escolhe as posições que tu quer empurrar, vai! De quatro pode, de lado pode De frente pode, me fode, me fode De quatro pode, de lado pode De frente pode, me fode, me fode É espetacular, é mulher com isso Fazer comigo várias coisas sobre a nota É espetacular, é mulher com isso Fazer comigo várias coisas sobre a nota Equipe, bebe e transa Quem diria, foi prazer te conhecer Um belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular, é mulher com isso Fazer comigo várias coisas sobre a nota Ela é espetacular, é mulher com isso Fazer comigo várias coisas sobre a nota Então novinho, hoje eu vou te dar Escolhe as posições que tu quer empurrar, vai! De quatro pode, de lado pode De frente pode, me fode, me fode De quatro pode, de lado pode De frente pode, me fode, me fode É espetacular, é mulher com isso Fazer comigo várias coisas sobre a nota É espetacular, é mulher com isso Fazer comigo várias coisas sobre a nota Esse é o CD da equipe Bebe Transa Mixagens DJ Fábio Gomes De Belém para todo o Brasil Estúdio TJ Produções Fone noventa e um nove oito cinco trinta e três meia nove dez Fone noventa e um nove-fe punisha-se Use esse a��補 a Abigail com isso Obrigado.